Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Cielinha aqui mais uma vez. Hoje nós vamos aqui para a nossa aulinha de revisão, correção da nossa revisão de ciências. Vamos lá? Acompanhe a revisão de vocês. Primeira questão. E aí, a passar do momento que eu estiver aqui falando, a tia vai retomando o conteúdo também que nós passamos um mês estudando. Os seres vivos necessitam dos componentes naturais para sobreviver. Que componentes naturais são esses? Nós vamos já descobrir. Observe o ser vivo mostrado na imagem e escreva como ele está utilizando cada componente natural do ambiente. Olha só, nós já falamos várias vezes sobre os seres vivos. Nós fizemos questionamentos. Como é que eu sei que algo é um ser vivo? Lembra? Então, só em nascer já é considerado um ser vivo. Não é isso? Nós pensamos em algo e nos perguntamos. Será que nasce? Se nascer já é um ser vivo. E aí tem essa imagem em que você vai dizer para que ele está sendo utilizado? Quem? Os componentes naturais. Ou seja, você vai especificar. Bora lá? Olha só. Os componentes naturais, ou seja, os que vêm próprios da natureza, são quem? A, solo e luz solar. E lá naquela imagem? Aquele ser vivo, no caso, aquela árvore, aquela planta, enfim. De que forma ele está utilizando esses componentes naturais? O ar, de que forma ele está utilizando o ar? Bora lá. Ele vai fazer o quê? Respira o gás, oxigênio. Utiliza o gás carbônico para o quê? Para produzir o seu alimento, a nossa fotossíntese, não é isso? Então, o ar, ele serve para a gente respirar. E, no caso lá, ele vai utilizar, que nós estamos falando daquele ser vivo lá, não de nós, mais do ser vivo que apareceu na imagem, ele vai utilizar o gás carbônico para quê? Para produzir seu próprio alimento. O solo, ele está utilizando o solo para quê? Ele está retirando a água e os sais minerais do solo através das raízes. É onde ele vai fazer o trabalho da fotossíntese, da produção do seu alimento. E a luz solar? Está entrando pelas folhas, aqui tem um hífen, mas, desculpa, não era para ter aqui, está bom? Pelas folhas e a energia química usada para produzir o alimento. Observe que esses três componentes, gente, cada um tem a sua função, mas que juntos eles estão no único objetivo, fazer com que aquela planta que nós vimos lá, aquela árvore, ela cresça, ela precisa do ar, do solo e da luz solar. Leia e observe as relações dos seres vivos com o ambiente. Que relação é essa? É para que ele vai utilizar aquele meio ambiente? Para que vai servir? Qual a relação dele com aquele ambiente ali? Vamos lá. Os pulgões se alimentam da seiva elaborada de algumas plantas, assim como de outras pragas da agricultura que destroem ou levam as plantas à morte. Então, ele não é muito bom, não. Já a joaninha se alimenta dos pulgões. Observe a relação aí. Os pulgões se alimentam de quem? Da seiva. E a joaninha se alimenta dos pulgões. A relação entre eles é de alimentação. Eles estão se alimentando um do outro. Outra aqui. As abelhas são responsáveis pelo quê? Pela polinização da planta. O que é a polinização? É o processo de reprodução dessa planta, onde vão ser levados os grãos de polo e de uma planta para a outra, para poder haver a reprodução. Colaborando aqui, acabei de falar, na reprodução da mesma. O principal alimento das abelhas é o néctar, produzido pelas plantas, encontrado aonde? Em diversas espécies de flores. É por isso que ele está lá, sugando. Então, ele está também se alimentando, para poder produzir também. As relações apresentadas nas duas situações são importantes para a sobrevivência dos animais. O benefício, ou seja, a parte boa que os animais obtêm nessas situações é de quê? É de abrigo? É de alimento? É de proteção? Ou é de saudade, gente? A tia já falou. É de quê? De abrigo. Tem mais alguma coisa? Desculpa. Olha só. Tia, mas você falou lá da questão de um se alimentando do outro. Mas o que foi que foi dito lá? Que eles o quê? Vão lá para poder pegar. Então, eles vão se abrigar. Tia, mas eu botei de alimento também. Só que aqui, preste atenção, é os benefícios que os animais obtêm nessas situações. Ou seja, de lá quando a abelha vai sugar o néctar e quando o pulgão vai pegar o... Vou voltar aqui um pouquinho para a tia poder lembrar. Olha só. E quando o pulgão se alimenta da seiva elaborada de algumas plantas, serve como abrigo para ele também. Observe. Observe lá. Tia, posso botar de alimentação? Pode botar também. Está bom, gente? Então, vamos lá. Diante de tudo que a tia falou lá, do slide anterior, essa relação que teve o pulgão, o néctar, a abelha, enfim. Toda essa relação, de um se alimentando do outro. Já fica bem óbvio. Olha só. As relações apresentadas nas duas situações são importantes para a sobrevivência desse animal. O benefício que os animais obtêm nessas situações é de quê? Do quê? Qual a relação? Do que foi que eles precisaram ali? É uma relação de abrigo? O benefício que ele obteve foi abrigo, foi alimento, foi proteção ou foi saudade? Foi alimento. Com certeza. Vocês viram ali que já estava bem implícito que eles estavam alimentando uns dos outros. Então, bora lá. As relações também podem ser prejudiciais aos seres vivos. Qual das relações anteriores, que a tia viu aqui, está prejudicando o vegetal? Circúlia. Os pulgões se alimentam da seiva elaborada das plantas. É isso? Será? As abelhas se alimentam do néctar das flores. Joaninhas se alimentam dos pulgões. Minhocas cavando buracos no solo para ajudar na produção das plantas. E aí, qual deles seria uma parte que estaria prejudicando os seres vivos? Os pulgões, que é tido como praga, não é não? Exatamente. Olha, os pulgões se alimentando dessa seiva. Essa seiva é essa que serviria para quê? Para justamente a produção de quê? Do alimento dessas plantas também. Juntar tudo. Então, os pulgões é a parte que prejudica esse vegetal. As abelhas, não. Elas se alimentam do néctar das flores justamente para depois elas conseguirem produzir seu próprio alimento. A joaninha se alimentando dos pulgões, aí está fazendo um favor, se livrando da praga. e as minhocas cavando também vai ser de ajuda, não de prejuízo. Os seres humanos, eles são capazes de viver em diferentes lugares. Para isso, eles precisam o quê? Transformar o ambiente de muitas maneiras. Dependendo de quê? De suas necessidades. Observe as imagens de ambientes que o ser humano modificou. Ou seja, o ambiente era de uma forma e o ser humano, com o passar do tempo, ele começou a fazer essas modificações. Aqui ele está falando dos seres humanos, mas também pode isso se adequar aos seres vivos de uma forma geral. Mas, principalmente, aos seres humanos. Então, você vai observar as imagens do ambiente que ele modificou. Numere as imagens de acordo com as modificações da legenda. Olha só. Você vai botar o número 1, onde as modificações serviram para quê? Para melhorar a locomoção. Você vai colocar o número 2, se as modificações serviram para criar uma área de lazer. E número 3, quando as modificações serviram para a construção de moradias. Aí nós vamos aqui. Olha só. Esse primeiro aqui. Eu vou abrir todos para a gente poder ver. Olha só. Construção de moradias. Aqui foi de lazer. Então, número 2. Ali. a modificação. Cadê? Estou apertando no lugar errado. Ixi. Ah, número 1. Eita, que quase não sai. Olha só. A modificação ali. Número 1. Esse aqui também, de parques, é o quê? Número 2. Essa. Construção de moradias. Também. Número 3. E aquela lá, do ambiente, número 1. Olha só. Observe quanta modificação foi feita pelo ser humano. Ele que fez todas essas construções, ou seja, as modificações. Ok? Quarta questão. Escreva algumas atitudes que podem ser tomadas para melhorar a situação dos ambientes mostrados nas imagens. Olha isso aqui, gente. Que coisa feia. O que é que nós podemos... Que atitudes seriam essas que poderiam ajudar a melhorar essa situação? Olha só. A prefeitura deve ser acionada para realizar o quê? A limpeza. Mas será que só isso seria o suficiente? Só ligar para a prefeitura e pedir para limpar? Não. O que também teria que ter? Que as pessoas devem deixar de jogar lixo no local. Porque ele jogando lixo no local não vai adiantar nada a prefeitura fazer essa limpeza. Vai? Claro que não. De jeito nenhum. Então, é uma combinação. A prefeitura limpa e a população se encarrega de manter esse ambiente limpo. Outra. Aqui, olha. Isso aqui é um desmatamento, não é isso, gente? O que nós podemos fazer para também evitar isso aqui? As pessoas responsáveis por cortar as árvores devem se organizar para fazerem o reflorestamento. não é só chegar lá e cortar, gente. Isso não é o correto. E não é qualquer pessoa que vai poder fazer esse corte. Olha o que ele diz aqui. As pessoas responsáveis por fazer esse corte. Porque se eu cortar sem autorização, isso é um corte ilegal. Eu estou sujeita a ser presa ou pagar uma multa, enfim. Mas tem pessoas que são responsáveis por esse corte. Mas o que elas devem fazer para não acontecer isso aqui? Tirou, planta outra, que futuramente já vai estar grande já no ponto de cortar de novo. Então, aqui seria uma das formas também de ajudar para que esse ambiente aqui não continue, vamos dizer assim. E observe que tudo depende de nós mesmos, gente. As ações da natureza, algumas coisas que a natureza faz, como no caso da chuva, se for chuva forte, às vezes pode derrubar uma árvore, enfim. Mas isso é o de menos. A ação maior de prejuízo mesmo da natureza é o ser humano que faz. Então, se a gente fizer a nossa parte, dá tudo certo. O plantio de árvores nas cidades é uma das melhores... Olha aí, com certeza. É uma das melhores atitudes do ser humano para o ambiente. Marque com X os benefícios que o plantio de árvores traz para o meu ambiente. Que benefício é esse? As coisas boas. E por que que há esse benefício na plantação de árvores, gente? Principalmente esse sol que nós temos aqui, na nossa Teresina, é causado por essa falta dessas árvores. Porque a árvore, ela protege, ela faz com que esse sol não chegue tão intenso para nós. Lembra que eu falei para vocês na aula de história que a Teresina foi considerada como uma cidade verde? Porque, como ela foi planejada, ela tinha várias árvores, ela só tinha casa onde era para ter casa, comércio onde era para ter comércio. Mas o que foi que aconteceu? As pessoas foram o quê? Eliminando essas árvores. Para quê? Para fazer construções. É por isso que o sol aqui parece que é mais quente do que qualquer outro lugar. Não é assim? Devido a isso. Então, vamos lá ver os benefícios. As árvores melhoram a quantidade de ar na cidade e diminuem o barulho. Será? Com certeza, gente. Com certeza vai melhorar a qualidade do ar, principalmente porque a poluição fica toda na... Não é que fica toda, mas grande parte fica onde? Nas folhinhas dela. Certo? Então, melhora-se bastante. A temperatura aumenta nas regiões em que são plantadas muitas árvores. Será que vai aumentar? Claro que não. Foi justamente o contrário que a tia disse. Quando se tem muitas árvores, essa diminuição dessa luz solar se torna mais visível. Por quê? Porque tem as árvores. E aí, quando ele diz aqui, aumenta, a temperatura aumenta, muito pelo contrário, faz é diminuir quando tem mais árvores plantadas. as árvores fornecem alimento e abrigo para os animais da cidade. Sim ou não? Com certeza, gente. Elas fornecem. Nós vimos ali anteriormente os pulgões se alimentando dessas plantas, enfim, das árvores. Ok. Bora lá. A qualidade de luz solar que atinge o solo é reduzida nas cidades com muitas árvores. Ou seja, diminui essa luz solar por causa dessas árvores. Sim ou não? Desculpa. E aí? Quando ele fala a qualidade que atinge o solo é reduzida, ou seja, é diminuída nas cidades com muitas árvores. Diminui essa qualidade. A qualidade não diminui, gente. O que vai diminuir é a intensidade da luz solar que vai chegar até você. A qualidade vai ser sempre a mesma. A luz solar, gente, ela é para todos. Agora, a intensidade é que é diferente. Aqui ele fala a qualidade. a qualidade mesmo que tenha muitas árvores, ela não é reduzida essa qualidade. Agora, se tivesse dito assim, a intensidade, aí sim. A intensidade no sentido de chegar logo a nós, como foi feito aqui. Deixa eu ver aqui. Quando ele fala que a temperatura aumenta, a temperatura diminui, melhora a qualidade do ar. Então, aqui, a qualidade da luz, ela não diminui. Certo? Mesmo que tenha árvores, é só a intensidade dessa luz solar que diminui. Então, não marque essa aí, tá bom? Não confunda qualidade com intensidade. As plantas são seres vivos que necessitam da água, do ar, solo e luz solar para sobreviver, pois utiliza esses componentes naturais para reproduzir seu próprio alimento e transformá-lo em energia. Já falei para vocês, todo e qualquer ser vivo, ele precisa, sim, se alimentar, seja de que forma for, e tem alguns que produzem seu próprio alimento. Olha só a sexta questão. Observe o esquema a seguir que representa a fotossíntese, nós falamos sobre a fotossíntese, vamos já ver o esquema lá. E utilize as palavras do quadro para completar as informações que faltam na ilustração. Olha só, você vai completar com as palavras luz solar, gás carbônico, gás oxigênio, água, e nutrientes. Bora lá. Olha só, o que está entrando aqui na plantinha? O que é? A luz solar. E aqui, o que mais que entra na plantinha? Que tem lá o gás carbônico. E aqui, é o que? A água e nutrientes. E o que que sai da planta? O gás oxigênio. Lembra que eu falei para vocês que a planta faz o caminho inverso da gente. Nós respiramos o oxigênio e liberamos quem? O gás carbônico. E esse gás carbônico vai servir para quem? Para as plantas. Já as plantas, elas fazem o quê? Elas respiram, inspiram, na verdade. Inspiram quem? O gás carbônico e expira, libera o gás oxigênio que serve para nós. Então, a gente dá o nosso e ele dá o deles para que a gente possa sobreviver. Pedro adora plantas. No jardim da sua casa, ele cultiva algumas em pequenos jarros. Nas férias, ele e sua família passaram sete dias viajando e durante esse período as plantas não receberam água e luz do sol. Olha só, será que essa planta iria sobreviver? Ela não recebe nem água nem luz do sol. Nós vimos o quê? que são elementos essenciais. Água, ar, luz do sol e até o próprio solo. Não é isso? E é o que ele diz, que ele não recebe nada disso. Quando retornaram, Pedro encontrou suas plantinhas com as folhas secas e murchas. Olha aí. Por que as plantas de Pedro murcharam? E aí? Nada mais justos. Por quê? Porque elas ficaram alguns dias sem o quê? Sem água e sem a luz do sol, que são os elementos necessários para produzir seu alimento. Se não tiver isso, gente, não é só a água sozinha que faz com que a planta cresça, não é só a luz do sol, não é só o solo bom, não é. É a junção de todos eles para que haja esse crescimento dessa planta. Se não está, se não tem, é complicado, por isso foi que ela morreu, murchou, no caso. Murchar é a forma de dizer que ela não vai crescer. explique resumidamente como as plantas produzem o seu alimento. Olha só. Aqui a tia resumiu, mas você pode ter usado outras palavras, mas que, na verdade, mesmo que você tenha usado outras palavras, mas tem que ter esse sentido. Tá bom, gente? Bora lá. Elas usam, olha só, falando resumidamente como é que elas produzem. Elas usam a água e os sais minerais de onde? Do solo. Nós vimos lá o processo. A luz solar entra, depois vem o gás carbônico, a água e os nutrientes, não foi assim? Então, bora lá. A luz solar, entre os sais minerais do solo, a luz solar e o gás carbônico do ar para produzir quem? Seu alimento. E ainda vão liberar quem? O oxigênio na natureza. Para você fazer essa forma resumida, era só você olhar lá a imagem, ver o que entra, o que vai entrando, como ele disse aqui, luz solar, gás carbônico, água e sais minerais para poder produzir e depois vai liberar o oxigênio. Ok? Entenderam? Bora lá. Quando o ser humano provoca mudança nas características dos componentes do ambiente, essas relações são o quê? Alteradas. O que pode causar prejuízos a muitos seres vistos, porque nem todos se beneficiam dessas modificações, tá, gente? Dessas mudanças de características. A isso chamamos de poluição. Leia as afirmativas abaixo, analisando as frases verdadeiras sobre a poluição dos componentes naturais. Em seguida, assinale a alternativa correta. Vamos ver qual dessas alternativas, aliás, não é alternativa não, qual dessas situações são verdadeiras e depois nós vamos marcar um X na resposta em que aparecem essas situações. Vamos lá. A poluição do ar não pode afetar os seres vivos nem causar-lhes nenhuma doença respiratória. E aí? Tá correto isso aí? Não causa nada? De boa ter a poluição do ar? Errado, né, gente? Claro que a poluição do ar afeta, sim, os seres vivos, de um modo geral, e causa, sim, doenças respiratórias. Nós vimos nas aulas que a tia falou, uma das causas, um dos prejuízos dessa poluição, principalmente, e ainda prejudica mais ainda, quem já tem esse problema respiratório. Não é que adquiriu pela poluição, que já tem, e aí com a poluição só agrava. Então, o número um está errado. Número dois, a poluição da água, ela afeta não só os seres vivos que vivem lá na água, mas todos que dela dependem. E aí? Está correto? Sim. Ela afeta tudo, gente. Olha só, quando a água está poluída, ela vai afetar seres vivos e todo e qualquer coisa que necessitar da água. Está poluída? Então, a dois correta. Depois é que a gente vai marcar a alternativa. Três, a poluição do solo é ocasionada principalmente pelo lançamento de resíduos e produtos conhecidos como agrotóxicos. Olha só, uma poluição aí gritante. Exatamente. A poluição do solo é causada justamente por esses lançamentos, porque as pessoas não sabem onde despejar e despejam aonde? No solo. Isso está errado. Aliás, aqui está certa, a alternativa está certa, mas está errada a forma de jogar esses poluentes. Então, a três também está correta. Quatro, a fumaça liberada pelos veículos e pelas fumaças das faminés e das fábricas ajudam a fotossíntese. Meu Deus do céu, que absurdo. Vai ajudar no processo de produção do alimento das plantas? Será? Com certeza não. Então, essa resposta está errada. Muito pelo contrário, essa fumaça vai o quê? Vai prejudicar esse processo da fotossíntese. Então, vamos procurar aqui. Estava correta a dois e a três. Somente a afirmativa um e quatro? Não. Somente as afirmativas um e três? Também não. Somente as afirmativas dois e três? Correto. Somente elas. Somente as afirmativas um e dois estão corretas? Não. Então, a resposta é a letra C. nona. O ar que respiramos é fundamental para a vida de todos os seres vivos no planeta. Mesmo sendo tão importante o ser humano, aliás, mesmo sendo tão importante, o ser humano tem provocado algumas alterações em sua composição. Quando? Quando ele libera no ambiente o quê? Fumaças, aliás, fumaça e gases tóxicos, causando muitas doenças. Veja a imagem a seguir e escreva algumas atitudes que podem ser tomadas para melhorar a poluição do ar. Gente, olha só. Às vezes, a gente pensa que não dá. Ate é fumaça, é poluição, pronto. Mas eu falei para vocês em relação às árvores, que quando tem muitas árvores essa poluição chega menos para a gente. Não foi assim? Então, olhando aí, gente, olha o tanto de fumaça, pessoas fazendo queimadas, a fumaça do cigarro, a fumaça lá dos veículos, das chaminés da fábrica, mas a gente pode fazer algo por isso aí, não pode? Ou tudo bem, tudo certo, pode deixar, vai poluir assim mesmo? Não, né, gente? Então, vamos ver o que podemos fazer. Nós podemos utilizar mais a bicicleta em vez de quem? Dos carros ou das motos. Ali eu dei o exemplo do carro, mas as motos também. Essa é essa fumaça, tá bom? Outro, evitar queimar o quê? Folhas, restos de madeiras ou papel, porque isso causa uma poluição. Eu posso evitar? Posso. eu não sou obrigada a queimar papel, a queimar essas coisas, joga no lixo. Ou então, dou para algum lugar, se for papel, que dá para reciclar. Não é isso? Outra, não fumar, principalmente em ambientes com muitas pessoas. Isso é uma falta de educação, não é não, gente? Se você não é fumante, você não é obrigado a ficar sentindo o cheiro da fumaça dos que são. Então, as pessoas que fumam, a primeira recomendação é não fumar. Mas, se caso fume, fique em ambientes, não fique em ambientes que tenham muitas pessoas. Não fumar, principalmente em ambientes com muitas pessoas. Se é você que é o fumante, ninguém é obrigado a fumar junto com você, não é isso? Porque o fumar, gente, não é só colocar o cigarro na boca, não é. Só em você sentir a fumaça do cigarro é como se você tivesse. Ele chama de o fumante passivo, não é o ativo. O ativo é justamente o que fuma em si, o passivo é aquele que sente esse cheiro de fumaça e ninguém é obrigado, porque realmente é uma poluição horrível. Utilizar o uso de tecnologias menos poluentes nas fábricas também é uma forma de evitar essa poluição. Ok? Bora lá. Próximo. Bianca mora no Ceará e ela foi passar suas férias no Piauí. Chegando lá, o guia turístico ofereceu à sua família várias opções de lazer. Veja o primeiro lugar que a Bianca conheceu. Olha só. Parque Botânico. Esse botânico aqui, esse acento está errado. O acento é o chapéuzinho, tá, gente? Erro só de digitação, perdão. Botânico de Teresina. Bora lá. O Parque Ambiental está localizado na zona norte da cidade de Teresina. É um lugar mágico de natureza preservada, bem no meio da cidade. Possui cerca de 50 espécies diferentes de árvores, incluindo bambu e pau Brasil e outras espécies raras. O jardim foi inaugurado em 2011 e totalmente reformado em 2012. Diariamente, o Jardim Botânico recebe dezenas de visitantes. Como interessante ponto turístico da cidade, o Jardim Botânico é valorizado e protegido pelo quê? Pelos setores ambientais. Além das árvores e aves, o Jardim também possui um museu com animais empalhados. São os animais que servem ali para abrilhantar o local. Eles são empalhados por quê? Vão estar lá como se fossem estátuas. Isso quer ser empalhado. Por que o Parque Botânico de Terezinha é considerado um ambiente modificado? O que é algo modificado, gente? É algo que foi transformado, que já não está mais como do começo. Olha o que ele diz aqui. Porque foi construído e ele sofreu o quê? Modificações feitas pelos seres humanos. Para quê? Para se tornar um lugar de lazer e recriação cultural, para se tornar um lugar atrativo para as pessoas. Não é isso? Então, por isso que ele sofreu as modificações. Escreva uma maneira de Bianca e sua família cuidarem desse ambiente durante a visitação. O que ela pode fazer? É um lugar muito bonito, todo mundo gosta de visitar, mas a gente tem que preservar, não é isso? Ou a gente vai destruir um ambiente tão bonito? E aí, o que a Bianca e a família dela podem fazer para cuidar do ambiente durante essa visitação? Bora lá? Aqui algumas coisas. Olha só. Evitar alimentar os animais e seguir as orientações do parque, utilizando as lixeiras para descartar o seu lixo. Olha só. Quando ele fala evitar alimentar os animais, porque os animais, gente, ele tem os seus horários de alimentação e não é você que vai alimentar ele. Não é você que sabe o que vai dar para o animal. Entendeu? Então, evitar fazer essa alimentação, dar esse alimento para o animal e botar a sua garrafia no local adequado, porque lá só o que tem é essas lixeirinhas dizendo que você deve jogar lá. Não tem esse negócio assim, não achei uma lata de lixo. Lá tem várias. Tá bom? Então, bora lá. Pinte as afirmativas verdadeiras sobre o Parque Botânico de Teresina. É um ambiente que apresenta apenas elementos naturais? É isso? Só tem elementos naturais? Não, né, gente? Porque no slide anterior, a tia falou o quê? Sobre as modificações. Se houve modificações, houve construções. Se houve construções, é sinal que não é só natural. Então, não, né? É um loco aberto para lazer e recriação cultural? Com certeza. O principal objetivo era esse, criar esse ambiente de recriação, de lazer para a cultura, cultural. É um ambiente com diferentes tipos de plantas? Também, gente. É um ambiente com diferentes tipos de plantas. Isso aí, não tenho dúvida. Lá tem os animais e também tem as plantas. É um parque que incentiva a cultura ecológica dos visitantes? Faz com que esse visitante faça parte dele? Sim ou não? Exatamente. Quando ele fala lá, principalmente das lixeiras. Esse ecológico aqui, gente, é como se ele estivesse falando das reciclagens. Certo? Então, ele fala em relação às lixeiras, que tem que jogar o lixo na lixeira. Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês realmente tenham entendido tudo. Tenha ficado bastante explicado durante todo esse mês. A tia fez algumas observações aqui de alguma coisa que estava, enfim, feito a digitação um pouco errada. Então, vocês vão desculpando aí, tá bom? Um beijo bem grande. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.